Olá pessoas, muito bom estar com vocês para mais uma aula. Eu me chamo Fernanda, sou uma pessoa branca, de baixa estatura, tenho os cabelos num tom avermelhado, cereja, olhos verdes, uso óculos, estou aqui com a camiseta do pré-enem, compartilhando com vocês então mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês então o meu Instagram, minhas redes sociais e também o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, deixar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade então. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 15 com o título Vamos Pensar em Conjunto, Trazendo aí então um trocadilho da nossa aula de hoje. Vamos pensar em conjunto, vou compartilhar com vocês então, e também o nosso conjunto, os conjuntos numéricos da matemática. Bom, só para a gente relembrar então o que já foi estudado sobre conjuntos. Eu trouxe para vocês então aqui uma imagem, ela traz então um resuminho dos conjuntos numéricos. Nós temos ali então o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, representado então pela letra N. Aqui nós temos então a descrição do nosso conjunto. O conjunto dos naturais, ele começa então pelo número zero, após vem um, dois, três, quatro e assim por diante. Ele é um conjunto infinito, por isso tem os três pontinhos ali no final. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros. O que que entra ali então? Acrescenta todos os números negativos, então o menos um, menos dois, menos três e também os naturais, o zero, um, dois, três e assim por diante. Aqui a gente consegue notar que os três pontinhos que indicam a continuidade, eles aparecem tanto antes aqui do número negativo, quanto depois lá nos positivos, porque ele continua infinitamente, tanto para o lado direito, quanto para o lado esquerdo. Aqui do ladinho nós temos os subconjuntos. Então nós temos o símbolo dos inteiros com esse asterisco aqui em cima. O que que significa o asterisco? Eu quero todos os números inteiros, mas eu não quero o zero. Então eu retiro o zero do meu conjunto. Abaixo nós temos o z de inteiros e temos esse mais aqui embaixo. Ele indica então todos os números positivos e também o zero. Eu não vou levar em consideração os negativos. Aqui embaixo, novamente o símbolo dos inteiros, mas agora com o menos. Ele indica então todos os números negativos e também o zero. Aqui eu não vou levar em consideração então os positivos. Esses sinais aqui, eles são importantes que vocês tenham conhecimento deles, porque em alguns casos pode aparecer essa simbologia. Então lembrem o que que é o asterisco, o que que representa o mais, o menos, sempre levando em consideração então esses subconjuntos. Depois disso, o que que foi estudado? Entra então todas as frações, todos os números que podem ser escritos como frações. Então entra novamente os naturais, os inteiros, mas também todos os números fracionários. As frações, as dízimas periódicas, aquelas que continuam repetindo infinitamente o mesmo valor. E também os números decimais, 0,2, 0,3, que podem ser representados como frações. Após isto, nós temos um outro conjunto. Bom, se os racionais são todos os números que eu escrevo como fração, como é que eu represento aqueles que eu não posso escrever como fração? A gente chama esse conjunto de conjunto dos números irracionais. Eles são representados por esse i aqui, representando o conjunto dos irracionais, entram aqueles números que não são frações. Então, por exemplo, as constantes matemáticas, aqui nós temos o pi, que ele representa 3,14, 15, e esses três pontinhos indicam continuidade. Mas, em toda essa representação do pi, ele não vai repetir os algarismos assim como numa dízima periódica. Então, a gente não consegue escrever ele como uma fração. Por isso, ele é classificado como número irracional, assim como outras constantes matemáticas também, que possuem infinitas casas decimais não periódicas. O que mais entra? Por exemplo, aqui nós temos a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, essas raízes aqui, elas são consideradas raízes não inteiras, não tem uma resposta inteira para essa raiz. É um valor também com vírgula, mas ele vai se repetir infinitamente, mas eu não posso representar como uma fração. Então, também faz parte do conjunto dos números irracionais. Agora, quando eu junto todos esses conjuntos estudados, nós temos o conjunto dos números reais, representados, então, pelo R. Os reais, eles envolvem todos esses valores. Aqui ao lado, tem outra imagem que a gente consegue visualizar melhor quando um conjunto faz parte de outro, ou seja, quando é um subconjunto. Os naturais fazem parte dos inteiros, que fazem parte dos racionais, que fazem parte dos reais. Aqui nos reais, nós temos também os valores irracionais, as raízes não inteiras, as constantes, mas tudo isso faz parte do conjunto dos números reais. Bom, então, continuando o nosso estudo de conjuntos, né? Os conjuntos, eles são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Ele pode ser representado por extenso, por descrição ou pelo diagrama de Venn. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Como eu tenho a representação aqui desse conjunto A, eu posso escrever ele tanto por extenso, que seria aqui, né? Contendo todos os valores desse conjunto, todos os elementos. Então, nós temos que o conjunto A, ele é composto por 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Mas como é que eu posso descrever esse conjunto sem necessariamente listar todos os elementos? Eu posso descrever ele através de sentenças matemáticas. Então, por exemplo, aqui nós temos o conjunto A, ele é igual a X, tal que X é um número natural par, menor ou igual a 12. Porque se a gente observar aqui, essa sequência que começa em 0, 2, 4, 6, elas são a sequência dos números pares. Então, a gente pode dizer que essa sequência é composta por números naturais, pares, que vão do 0 até o 12. Portanto, menor ou igual a 12. Outra representação é pelo diagrama de Venn. Então, aqui a gente representa o conjunto, o conjunto A, então, com a letra maiúscula, e dentro todos os elementos que compõem esse conjunto. Essas são as representações, então, de conjuntos. Bom, como é que a gente pode classificar, então, os conjuntos, né? A gente classifica de acordo com o número de elementos. Então, se o conjunto tem infinitos elementos, a gente chama ele de conjunto infinito. Um número finito de elementos, como é que eu posso representar? Conjunto finito. Então, a diferença é, o conjunto infinito, ele tem infinitos termos. Eu nunca vou conseguir listar o último termo desse conjunto, por exemplo. Porque ele continua indefinidamente. Mas, já o conjunto finito, eu consigo representar todos os termos dele, né? Sei o primeiro termo, sei todos eles e sei o último também. Mas, quando ele representa só um elemento, como é que eu classifico? A gente chama ele de conjunto unitário. Ele possui só um elemento. E, quando não tem elemento algum, nós chamamos de conjunto vazio. Não possui nenhum elemento. Aí, vocês já viram também, em algumas aulas passadas, a relação de pertinência. Pertence ou não pertence, né? A relação de pertinência, ela é utilizada para determinar se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Então, para isso, a gente utiliza os símbolos descritos aqui abaixo. Esse símbolo, que é o ezinho, ele representa a pertinência. Então, pertence a um determinado conjunto. Quando não pertence, a gente utiliza o mesmo símbolo, mas com esse traço em cima, para dizer, então, que ele não pertence ao conjunto. Depois da relação de pertinência, nós estudamos também a relação de inclusão. Então, ela é utilizada para verificar se um conjunto está ou não contido em outro. Ou seja, se ele é um subconjunto desse outro conjunto maior, né? Para isso, a gente utiliza os símbolos, então, descritos aqui abaixo. Esse cezinho, né? Ele representa que aquele conjunto, ele está contido em outro. Quando a gente usa essa relação de está contido, nós também chamamos de subconjunto. Ou seja, ele faz parte de um conjunto maior. Quando não está contido, também tem o ce, mas com o tracinho em cima. Não está contido ou não é subconjunto. Quando o ce está viradinho, lá para o outro lado, ele representa contém ou não contém. Qual é a dica que eu deixo para vocês? Quando for utilizar essa relação de contém ou está contido, que é o cezinho, né? Mas depende do lado que ele está virado. Pensem o seguinte. A boquinha aberta do ce, ela está sempre virada para o conjunto maior. Então, aqui, quando nós temos esse ce aqui, representa que um conjunto, ele está contido em um conjunto maior. A boquinha aberta está para o conjunto maior. Então, esse símbolo é o contido. Já esse aqui, o conjunto maior, ele está deste lado e o conjunto menor aqui. Ele representa, então, o contém. O conjunto maior contém um outro. Aqui, o conjunto maior, né? Representa ali, está contido. Então, gravem essas dicas. Bom, aí nós temos algumas operações com conjuntos. Quais são elas? Nós temos a união, a intersecção e a diferença. A união de dois ou mais conjuntos é a junção dos seus termos, de todos os seus elementos. A intersecção, ela representa os termos em comum entre os conjuntos e questão. E a diferença, o conjunto formado por elementos que pertencem a somente um dos conjuntos. Eu sei que, às vezes, lendo assim, a gente não consegue visualizar, né? Eu vi ali a união, a intersecção e a diferença. Mas como é que eu represento isso? Então, eu trouxe aqui, tá? Algumas imagens para a gente pensar juntos. O que que temos nessas imagens? Nós temos o conjunto A e o conjunto B. Como é que eu represento a união do conjunto A com B? Eu vou pegar todos os elementos do A e juntar com todos os elementos do B. Então, a gente teria esse conjunto grande aqui. Juntei todos os elementos que tinham no A e no B. O que que seria a intersecção? Intersecção é o que tem em comum nos conjuntos A e B. Então, quando eu junto esses conjuntos, eu tenho alguns termos aqui, alguns elementos comuns, né? Tanto no A quanto no B. Essa é chamada de intersecção. Por último, a diferença. Então, A menos B. Temos os dois conjuntos, A e B. Mas eu quero os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Então, quando eu olhar essa figura, eu vou pegar somente os elementos que estão no A, mas que não estão no B. Então, eu não pego nem esse pedaço aqui do meio. Eu pego só os valores de A que não estão em B. Então, aí temos a união, a intersecção e também a diferença. Bom, então chega aquela hora boa, né? Vamos praticar. Então, trouxe para vocês aí questões do Enem para a gente pensar um pouco juntos, né? Pensar em conjunto, que é a nossa ideia de hoje. Vamos ler, então, a questão. No dia 17 de maio passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos sanguíneos, né? Quatro antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade constatou que 42 deles têm o antígeno A, 36 têm o antígeno B e 12 têm o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é... Aqui nós temos, então, as alternativas. Letra A, 20 alunos. Letra B, 26. Letra C, 34. Letra D, 35. E letra E, 36. O que eu sugiro para vocês, tá? Quando a gente lê, assim, a questão do Enem, às vezes fica difícil de visualizar as informações que eu vou ter que utilizar, ou como que eu sei o que eu utilizo primeiro, o que eu utilizo depois, qual é a pergunta final. Então, a gente olha aqui a questão e a gente separa algumas informações que são mais importantes, né? Aqui, então, eu destaquei algumas informações. Bom, primeiro, sabemos que é um grupo de 100 alunos, tá? 42 deles têm o antígeno A, 36 têm o antígeno B, e 12 têm o antígeno AB. Qual é a pergunta final? Quantos alunos ali têm o sangue, então, antígeno O? Separei essas perguntas, e aqui eu listei elas, né, de uma forma que fique um pouco mais claro para a gente resolver essa questão. O que eu fiz, então? Eu representei dois conjuntos. O conjunto que representa o antígeno A, o conjunto que representa o antígeno B. Agora, dessas informações listadas aqui, eu vou começar a elaborar, montar aqui o meu conjunto, então, a partir daquelas informações. Por onde eu começo? Sempre que nós temos conjuntos, nós temos ali aquele pedacinho que a gente chamou de intersecção, né? Que é comum dos dois conjuntos. A gente sempre começa pelas intersecções para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho 100 alunos, antígeno A, antígeno B, e aqui eu tenho o antígeno AB. O que seria o antígeno AB? É o que está comum, né, que faz parte do A e faz parte do B. Então, ele seria aqui a nossa intersecção. Primeira coisa, então, eu vou marcar 12 antígeno AB. Esse aqui é o número de alunos, então, que possuem antígeno AB. Tá, já elaborei ali a primeira etapa, né, já utilizei a primeira informação que eu tinha, que eu determinei que era a mais importante para a gente dar início. Então, agora a gente continua o nosso raciocínio. Eu sei que 42 têm um antígeno A, mas desses 42, 12, eles já estão representados aqui. Então, como é que eu represento só o conjunto A? Eu pego os 42 que têm antígeno A e eu tiro esses 12 que eu já tinha representado anteriormente. Portanto, eu tenho que 30 alunos possuem somente o antígeno A, enquanto 12 possuem antígeno AB. Beleza, já fiz a segunda etapa. Agora, eu sei, então, né, que 36, eles têm um antígeno B. Da mesma forma, eu vou resolver aqui. Se 36 possuem antígeno B e eu já representei 12, é porque me sobra, então, ali 24 alunos, certo? Então, nós temos, ó, 30 possuem antígeno A, 12 antígeno AB e 24 antígeno B. Como é que eu vou descobrir, então, o antígeno O? Eu sei que nós tínhamos ali 100 alunos. Desses 100, eu já representei 30 antígeno A, 12 antígeno AB e 24 antígeno B. O que sobrar, então, né, como ali o exercício tinha, trago a informação de que são 4 antígenos, né, eu já representei 3. E sei o total de alunos? Bom, a diferença desses valores, o que sobrar é o antígeno B. Nesse caso aqui, ó, 100, menos 30, menos 12, menos 24, sobram 36 alunos com antígeno O. Então, a gente volta, né, para o enunciado, dá uma olhada ali nas informações. Eu tinha, então, algumas alternativas, e como eu resolvi a questão, eu sei que a resposta correta, então, é 36 alunos. Alternativa correta, letra E. Bom, a gente já viu, então, essa relação, né, pertence, não pertence, está contido, mas aqui nós temos a relação entre conjuntos. Então, nós temos dados dois conjuntos A e B, uma relação de A e B é o conjunto de pares ordenados, XY, onde X pertence ao A e o Y pertence ao B. Pares ordenados foi conteúdo que nós estudamos nas aulas passadas, né? Na última aula, a gente viu a definição de par ordenado, como é que eu represento ele no plano cartesiano. Então, nós sabemos que o par ordenado, ele é composto de dois valores, o X e o Y. Só que agora a gente vai relacionar isso com os conjuntos. Bom, se eu tenho o conjunto A e se eu tenho o conjunto B, eu consigo relacionar esses dois conjuntos de forma que eu tenha pares ordenados, então, X e Y. O X, ele vai pertencer sempre ao primeiro conjunto e o Y ao segundo conjunto. Então, aqui, uma relação, ela pode ser representada por um diagrama de flechas. onde as flechas unem o primeiro ao segundo elemento de cada par ordenado. Então, assim como eu falei para vocês, nós temos, então, pares ordenados que representam essas relações onde X pertence ao A e o Y pertence ao B. Então, sempre vai ter ali, né? Quando a gente estudar essa relação entre conjuntos, nós vamos ter dois conjuntos e aquelas flechinhas que ligam um conjunto ao outro. Essas flechinhas aqui, essas flechinhas, elas indicam a relação e a partir delas, a gente consegue montar os pares ordenados para representar, né? Essa relação entre eles. Então, aqui nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, ele é composto, então, dos valores 0, 1, 2 e 3. Enquanto o conjunto B, ele é composto de 0, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós representamos essa relação e notem aqui que a relação, ela está de A em B. Então, a gente diz que o conjunto A, ele é chamado de domínio. Enquanto o conjunto B, é chamado contradomínio. Sempre, ah, eu estou relacionando A com B, eu estou relacionando o conjunto C com D. O conjunto onde saem essas flechinhas, onde sai essa relação, é chamado de domínio. Enquanto o conjunto onde chegam as flechinhas, eles são chamados de contradomínio. Então, aqui, nós temos alguns elementos, né, de B, que possuem uma correspondência com os elementos de A. Mas notem que não são todos os elementos, né? Como a gente definiu antes, A é domínio, B é contradomínio. Mas esses valores que possuem a correspondência, eles recebem um nome especial. Eles são chamados de conjunto imagem, tá? Bom, a gente já viu quando um conjunto pertence, faz parte de outro, né? Uma relação de pertinência. Aqui a gente tem semelhante. A gente consegue ver que o conjunto imagem ele faz parte do conjunto contradomínio. Ele pertence a esse conjunto, né? Mas nós não podemos afirmar que todos os valores têm correspondência. Nesse caso aqui, o 3 e o 5, eles fazem parte do contradomínio, mas o 0, o 2, o 4 e o 6, que possuem essa relação, além de fazer parte do contradomínio, eles fazem parte do conjunto imagem. Então, a relação entre dois conjuntos, ela pode ser representada em sua forma gráfica através de um plano cartesiano. Então, para isso, a gente representa os pares ordenados da função de A em B. Aqui nós temos a mesma relação, os mesmos pares ali. Mas como é que eu vou representar essa relação, né? Eu vejo que o conjunto A possui o 0 se relacionando lá no conjunto B também com o 0. Esse é o meu primeiro par ordenado, 0 e 0. Lembrando que o primeiro valorzinho, que é o X, pertence ao A, enquanto o segundo valor, que seria o Y, pertence ao B. Marquei, então, o par 0 e 0. Aqui nós temos que o 1 está relacionado com 2, então, eu tenho o par ordenado 1 e 2. 2 está relacionado com 4, par ordenado 2 e 4. E, por fim, o 3 relacionado com 6, par ordenado 3 e 6. Bom, ok. A gente já trabalhou o plano cartesiano, nós já sabemos como é que funciona o plano. Então, a gente vai pegar esses pontos e nós vamos marcar em um plano cartesiano. Aqui eu utilizei a ferramenta GeoGebra. Eu deixei aqui abaixo o link também, caso vocês tenham interesse, queiram pesquisar, utilizar essa ferramenta, que ela é muito importante na matemática. Em algumas aulas, vocês vão ver que eu vou utilizar ela com vocês. Aqui no GeoGebra, eu marquei aqueles pontos. Eu tinha ali os pares ordenados e eu peguei esses pares e representei aqui na minha calculadora do GeoGebra. Marquei o ponto A, 0 e 0, o B, o C e o D. Sempre que a gente coloca aqui os pontos, ele já dá o nome de cada ponto, utilizando as letras maiúsculas do alfabeto, como a gente viu, então, na aula passada. E aqui ele marca os pontinhos, de uma forma bem clara, que a gente consegue visualizar de uma forma bem tranquila. Então, essa é a representação dos conjuntos, da relação dos conjuntos no plano cartesiano. Aqui, brevemente, eu coloquei para vocês, então, o eixo X é chamado de abcissas, enquanto o eixo Y é chamado de ordenadas. Só para a gente relembrar também da aula passada. E aqui, então, com os nossos pontinhos marcados. Rapidamente, eu coloquei para vocês a definição de função, mas esse conteúdo a gente vai ver também nas aulas futuras. Mas a relação de A e B, ela pode ser chamada também de função. Mas, para isso, ela tem que seguir duas características, duas condições. Todos os elementos de A, eles possuem imagem e cada elemento tem uma única imagem. Aqui eu trouxe o exemplo para ficar mais claro. Temos aqui duas funções e essa aqui não é função. aqui a gente consegue ver que todos os elementos de A têm imagem. Aqui também, todos os elementos de A possuem imagem em B, certo? Mas aqui a gente vê que nem todos os elementos possuem correspondência. Esse termo aqui, esse valor, ele não possui uma correspondência em B. Então, a gente diz que ele não é uma função. Mas, nas próximas aulas, com mais calma, a gente vai trabalhar essa ideia de função. A nossa intenção hoje era ver, então, a relação dos conjuntos e o plano cartesiano. E aí, quero que vocês me digam, entrem em contato, digam se vocês entenderam essa relação, se ficou alguma dúvida. Compartilhe essa aula através das suas redes também. Pode me marcar lá também, certo? Entrem em contato, partiu passar. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto